Olá, são 10 horas e 1 minuto. Aqui em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. A gente começa a edição de hoje com mais casos de violência. A polícia registrou nesta quarta-feira quatro mortes nas zonas norte e leste. As informações com o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Fred. Pois é, foi isso mesmo. Tarde e noite violenta aqui na capital. O Instituto Médico Legal registrou pelo menos quatro assassinatos. O último deles ocorreu aqui nesta rua que fica na área da comunidade São José dos Campos, no São José Operário, zona leste da cidade, onde o ex-presidiário Walter Soares da Silva, que era conhecido como Vavá, foi executado com cinco tiros depois de ter sido surpreendido por um grupo de homens a pé. E aqui ao lado, na área da comunidade Mutirão, no bairro Novo Aleixo, outro homem também foi morto a tiros. Ele foi identificado pela polícia como Roberto Santos da Costa. O crime ocorreu na rua 83. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Agora, Fred, o caso que mais chamou a atenção ocorreu na tarde de ontem, um duplo homicídio que ocorreu na área da comunidade do João Paulo II, no Jorge Teixeira, onde uma terceira pessoa também foi baleada. Os cunhados, que foram identificados como Diego Carvalho Alves, de 25 anos, e o Daniel Lima Alves, foram mortos a tiros. E um outro homem, identificado como Calton Ramos Gonçalves, também foi atingido com três disparos depois de serem surpreendidos por um grupo de pistoleiros que chegaram lá na rua Sena em dois carros. De acordo com informações da polícia militar, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas naquela região. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar todos os casos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E uma operação é realizada em pelo menos seis estados, inclusive aqui no Amazonas. Criminosos se passavam por médicos para extorquir familiares de pacientes internados em hospitais, como conta a repórter Marquilze Pereira. É isso mesmo, Fred. Aqui em Manaus são cumpridos oito mandados de prisão temporária e dois de condução coercitiva, que é quando as pessoas são trazidas até a delegacia para prestar depoimento. Essa operação foi batizada de jaleco preto e essa quadrilha se passava por médicos para aplicar golpes em pelo menos seis estados brasileiros, entre eles o Amazonas e o Mato Grosso. Essas imagens e fotos que nós estamos vendo aí foram feitas em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde a polícia civil de lá está desde cedo na operação. E esse esquema funcionava da seguinte forma. A quadrilha ligava para os hospitais, conseguia dados de pacientes que estavam internados nas UTIs e também informações sobre os familiares desses pacientes. E aí ligavam para a família e pediam um depósito de R$ 1.000 a R$ 3.500 para a realização de um exame específico. Só que esse exame não era feito e depois a família recebia a notícia de que tinha sido vítima de um golpe. Segundo a polícia, até o preparador físico do São Paulo foi uma das vítimas. Pelo menos 100 pessoas foram vítimas dessa quadrilha, que lucrou aí em torno de R$ 200 mil. A gente acompanha toda a movimentação durante o dia de hoje e no Jornal em Tempo todos os detalhes. No programa agora, daqui a pouquinho, também você vai ter outras informações. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigado, Marquilze. E olha só essa história. Em Parintins, um adolescente arrombou a casa da própria mãe, roubou e foi apreendido. Tadeu de Souza tem as informações. Bom dia, Tadeu. Alô, Fred. Alô, amigo do Boletim Tempo. O menor que foi apresentado ainda há pouco na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos, ele já é um velho conhecido da polícia. Ele vinha realizando arrombamentos aqui na cidade de Parintins. Agora, ele foi preso, Fred, porque entre os arrombamentos que ele fez, ele arrombou a própria casa da mãe e levou a televisão, levou uma botinha de gás da vizinha e, por isso, ele foi apreendido e apresentado e vai ficar um período aqui na carceragem da delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos. Vamos conferir a informação. A polícia militar apresentou nesta manhã na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos, mais um menor acusado de roubo. Com ele, a polícia encontrou uma televisão em uma botija. Detalhe, a televisão ele roubou da própria mãe. Outro caso é da zona rural. O Wendel Júnior Pinheiro tem 29 anos, foi preso porque é acusado de um roubo de celular, ele roubou um celular e também um motor rabeta dessa embarcação regional que nós conhecemos como Bajara. E o dono do motor estava na delegacia, conversou com a nossa reportagem, mas o Wendel diz que não roubou motor nenhum, roubou apenas um celular. Vamos conferir a informação. O Wendel Júnior Pinheiro, 29 anos, morador da comunidade de Vila Amazônia, foi preso na tarde de ontem, acusado de roubar um celular e um motor tipo rabeta. O motor é de propriedade do senhor Waldnelson Reis, que esteve na delegacia quando soube da prisão de Wendel Júnior Pinheiro. A rabeta foi roubada por uma madrugada lá do Futranche, lá do rapaz por nome Coco, né? Aonde? Lá na Vila Amazônia. Aí a polícia, o sargento Oriente, prendeu o acusado, né? Que ele está se negando a entregar, mas creio em Deus que ele vai entregar onde está a roubeta. O Wendel conversou com a nossa reportagem. Estava porra, gente. É? Estava porra, depois de beber, aí não sabia o que aconteceu. E de lá peguei, apanhorei e tomei bebida, foi só. Eram esses os nossos destaques aqui de Parintins. Daqui a pouco, do agora, nós vamos mostrar a prisão de Pablo Iago Rodrigues. 22 anos, o cara de velha. É um conhecido assaltante também, avião do tráfico que caiu na tarde de ontem aqui na Ilha Tupinambarana. Daqui a pouquinho, no programa agora. Do estúdio da TV em Tempo, de Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou redução de 3% no preço da gasolina. Mas para os motoristas, o valor não deve fazer tanta diferença. O preço da gasolina não tem agradado os motoristas. Porque a gente trabalha tanto e tudo sobe, o salário não sobe. E tem que abastecer, porque como é que não vai abastecer, né? Tem que levar para a escola, tem que trabalhar. E depois de tantos reajustes, enfim, uma redução. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou nas refinarias uma diminuição de 3,8% no valor da gasolina. Então, a Petrobras, ela todo dia, ou ela sobe ou ela baixa a gasolina. Algumas vezes ela faz o índice maior, às vezes o índice menor. O preço custa, em média, R$ 4,25. Com a redução, o valor cai para R$ 4,15. A variação dos preços hoje no mercado vai de R$ 4,25, R$ 4,19 a R$ 4,15. Isso depende da nota fiscal que o posto recebeu da distribuidora. Aí cada posto faz o seu custo final para poder repassar para o consumidor. Mas quem depende do combustível para sobreviver não ficou muito animado. Fica difícil de trabalhar. Todo dia a gente gasta gasolina, né? Todo dia eu gasto, entendeu? Aí o lucro vai embora, né? Luiz, que é taxista, gasta R$ 70,00 de gasolina por dia. E para ele, essa diminuição no preço não vai fazer tanta diferença no bolso. Praticamente nada, né? Só se for avaliar por mês, né? Por mês, por semana, por dia vai dar R$ 2,00, né? Eu gasto R$ 60,00, R$ 70,00 de gasolina todo dia, né? Aí por semana vai dar R$ 14,00, né? E por mês vai dar R$ 56,00, né? Mas praticamente é um impacto assim não muito grande, né? E os motoristas já até sabem o que pode acontecer nos próximos dias. Geralmente assim, eles abaixam para R$ 3,70,00 e quando vê sobe R$ 4,25,00 novamente, né? O valor do diesel também deve diminuir. Cerca de 1,3%. E há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já comemoram o bom movimento e apostam nas novidades para chamar ainda mais a atenção dos clientes. O famoso e tradicional Papai Noel é a cara do Natal. Mas tem outros personagens dispostos a roubar a cena este ano. A novidade aqui na loja é este urso Noel. Ele funciona assim, basta apertar um botão que fica aqui no braço, depois vai aparecer uma luz vermelha. Em seguida, ele vai repetir tudo o que eu disser. Olha só. Feliz Natal a todos! Feliz Natal a todos! Maior barato, né? Um urso desse sai a R$ 49,00 e pode ser enfeite no pé das árvores. Há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já estão cheias de mercadorias e clientes. Todo mundo quer caprichar na decoração o quanto antes. Mês de novembro já começa a montar, que é para ir completar o que a gente vê de novidade, né? É assim que eu gosto. Os lojistas já perceberam o movimento positivo de consumidores. A gente está esperando alguma coisa entre 7% e 10% de crescimento em relação ao ano anterior. A gente tem sentido o movimento melhorando ao longo do início do mês de novembro. Então a gente tem uma expectativa muito boa de crescimento. Fabiana estava em busca de arranjos. Opção tinha de sobra das cores tradicionais até aquelas de tendência, como as mais clarinhas, do verde ao rosa. Estou procurando mais flores para fazer uma guirlanda. Além das cores diferentes, as lojas também estão apostando em árvores de Natal fora do convencional. Começa aqui, branco gelo com ornamentação de cascalho com sorvete, cupcake e assim vai. Se preferir, tem enfeite de uva também. Uma árvore dessa, de 2 metros e 10 centímetros, custa quase 300 reais. Não pode pagar esse preço? Está tudo bem. Tem orçamento para todos os bolsos. O cliente chega e diz, eu quero montar uma árvore igual a essa. Quanto custa? Aí a gente vai verificar o orçamento. Ele fala, eu quero um valor X. A gente vai trabalhar com esse valor que cabe no bolso dele. Preços acessíveis para ninguém deixar de lado o colorido do Natal. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Bom dia e até amanhã. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Obrigado.